a comida e fome que tô sentindo de brincadeira fome que bate nesses dias fome não sei a situação depois de comer aqui vamos chegar no matador o que? JNICS está chegando no lugar é verdade é verdade é verdade Eu quero ser bom aqui. Você já chegou pelo menos. Qual é a cena? Qual é a cena? Qual é a cena, mano? Qual é a cena? É o que? É o que? Ah? É o que? É isso aí. É o que? Johnny fala, alguém М evaluou? Johnny fala lá... Eu sou adulta lá. É��ificial sticky. Eu morreu, não worms... Eu morreu, não sei. Mas eu morreu aí... O que é isso? 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 O que é isso?